A CIDADE NO BRASIL Sim, sim, correto. Lanhadora. Olá, qual é a sua ordem? Sim, caçadora. Sim, vou executar. Sim, preparada. Sim, correto. Eu vou. Olá, vou executar. Construtora. Construtora. Assalariada. Preparada. Caçadora. Correto. Caçadora. Sim. Sim, eu sim. Eu vou. Sim. Qual é a sua... Caçadora. Caçadora. Preparada. Sim. Preparada. Preparada. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Sim. Correto. Preparada. Sim. Preparada. Sim. Sim. Correto. Sim. Vou fazer... Caçadora. Olá. Caçadora. Preparada. Correto. Preparada. Correto. Voz caçadora. Qual é a sua ordem? Sim. Eu vou. Qual é a sua ordem? Sim. Eu vou. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Caçadora. Eu vou. Caleriada. Caçadora. Caçadora. Preparada. Sim. Correto. Eu vou. Qual é a sua ordem? Eu vou Sim Preparo Qual é a sua ordem? Caçador Qual é a sua ordem? Sim Lenhador Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Caçador Sim, lenhadora Preparado Correndo Sim Eu vou Sim 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 Qual é a sua ordem? Sim Correto Olá Caçadora Caçadora Preparada Sim Preparada Vou fazer Caçadora Qual é a sua ordem? Sim Correto Preparada Preparada Sim Sim Construtor Assalariada Olá Caçador Construtor Assalariada Qual é a sua ordem? Sim Caçadora Qual é a sua ordem? Eu vou Sim Preparado Correto Vou escutar Olá Preparado Preparado Caçadora Sim Correto Sim Corre Sim Correto Sim Sim Preparada Olá Vou fazer Caçadora Sim Qual é a sua Caçadora Sim Qual é a sua ordem? Preparado Sim Sim Correto Correto Qual é a sua ordem? Preparado. Olá. Correto. Caçadora. Preparado. Vou fazer. Caçadora. Caçadora. Sim. Caçadora. Caçadora. Olá. Sim. Olá, senhora. Preparado. Eu vou. Sim. Correto. Eu vou. Vou. Correto. 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 Sim. Qual é a sua hora? Preparado. Sim. Olá, caçadora. Qual é o seu órgão? Correto. Sim. Preparado. Correto. Sim. Correto. Atacar! Sim, eu vou. Sim. Correto. Eu vou. Sim. Preparada. Sim. Sim. Olá, preparado. Qual é a sua planhadora? Sim. Qual é a sua ordem? Preparado. Preparado? Sim. Sim. Vou escutar. Correto. Sim. Caçadora. Olá. Qual é a sua... Caçadora. Preparada? Sim. Caçadora. Sim. Qual é a sua ordem? Preparada. Sim. Qual é a sua ordem? Correto. Eu vou. Preparada. Sim. Sim. Correto. Olá. Caçadora. Caçadora. Qual é a sua... Correto. Vou... Caçadora. Caçadora. Preparada. Olá. Caçadora. Açalariada. Eu vou. Qual é a sua ordem? Sim. Caçador. Preparado. Caçadora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Olá. Caçadora. Qual é a sua ordem? Preparado. Preparado. Olá. Caçador. Preparado. Vou escutar. Caçador. Qual é a sua... Olá. Linha dor. Vou fazer... Caçadora. Qual é a sua... Caçadora. Sim. 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 Preparada. Caçadora. Qual é a sua caçadora? Olá. Preparada. Correta. Caçadora. Preparado. Voe caçador. Qual é a sua ordem? Sim. Correta. Volta cá. Correta. 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 Preparada Correto Correto Sim, olá Assalariado Qual é a sua ordem? Sim, caçador, caçador Olá Preparada, corre Caçadora, qual é a sua voz caçadora? Preparado, vou fazer Sim Preparada, corre Assalariada Sim, corre Sim, assalariado Preparado, assalariado Sim Qual é a sua ordem? Eu vou Sim Olá Sim Correto Vou fazer Correto Preparada, qual é a Assalariada Assalariada Preparado, olá Assalariada Assalariada Sim Vou fazer Assalariada Preparado? Construtor Construtor Constr... Construlinhador Sim, assalariada, lenhadora Preparada Sim Eu vou Corre Eu vou Sim Sim, assalariada, lenhadora Olá, qual é a sua Caçador, caçador, lenhador Sim, caçador, caçador, lenhador Qual é a sua Vou escutar Vou fazer Preparado Correto Olá Vou executar Sim Correto Construtor, lenhadora Preparado Sim, vou fazer Lenhadora Olá Construtora 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 Lenhadora Sim Olá Lenhador 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 Preparado Sim, assalariada Lenhadora Preparado Preparado Sim Qual é a sua Ordem Lenhador 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 Linhador Linhador Sim Olá Construtor Linhador Sim Linhadora Linhador 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 Correto Vou fazer Linhadora Preparada Construtora 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 Linhadora Sim Construtora Qual é a sua hora? Linhadora Preparada Linhador 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 Preparada Sim Linhador Linhador Linha Construtora Linhador Camponês. Sim. Camponesa. Preparado? Sim. Sim. Olá. Construtor. 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 Lenhador. Sim. Preparada? Lenhadora. Qual é a sua ordem? Sim. Construtor. Lenhadora. Sim. Construtor. Lenhadora. Preparado? Construtor. Lenhadora. Sim. Olá. Lenhadora. Olá. Lenhadora. Preparada. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Sim. Olá. Lenhadora. Lenhadora Lenhadora Olá, Lenhadora Olá, Lenhadora Construtor 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 Qual é a sua ordem? Lenhadora Olá, Lenhadora Olá, Qual é a sua ordem? Lenhadora CulminAR Preparado? Correto. Eu sim. Qual é a sua ordem? Sim, parado. Linhadora. Qual é a sua ordem? Sim. Olá. Qual é a sua ordem? Preparado. Qual é a sua ordem? Camponês. Preparado. Camponês. Olá. Qual é a sua ordem? Sim. Preparado. Assalariado. Sim. Qual é a sua ordem? Preparado. Assalariado. Qual é a sua ordem? Olá. Assalariado. Qual é a sua ordem? Preparada. Assalariada. Qual é a sua ordem? Assalariada. Preparado. Assalariada. Olá. Assalariado. Preparado, vou fazer. Preparado, vou fazer. Qual é a sua? Sim. Preparada. Olá. Assalariada. Preparado. Construtor. Construtor. Qual é a sua? Assalariado. Construtor. 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 Olá. Olá. Linnador. Preparado. Linnador. Sim? Linnador. Qual é a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? Construtor. Qual é a sua ordem? Sim. Linnador. Olá. Construtor. Sim. Preparado. Vou fazer. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Linnador. Linnador. Qual é a sua ordem? Linnador. Qual é a sua ordem? Linnador. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou fazer isso. Toma isso agora. A luta! Preparado. Toma isso agora. Toma isso. Vou fazer isso. Sim, sim. Preparado. Vou botar. Sim. Fala em cima, preparado. Lá já pau. Preparado. Construtor, linha de... Sim, construtora. Preparado. Sim, vai em cima. Vá, vá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.